Fala galera do Universo do Trense, nós estamos aí mais uma vez com mais um bate-papo e o bate-papo dessa vez é com o Hércules, ele que é produtor da Sagitária, ele vai estar contando aí pra gente um pouquinho da trajetória da festa e vai estar contando aí também um pouquinho de algumas novidades aí para essa edição agora de junho. Hércules, valeu, obrigado aí por estar fazendo esse bate-papo com a gente, agradeço pelo convite. E é isso aí gente, ele vai estar respondendo aí as enquetes que a gente jogou lá no Universo do Trense, tem algumas perguntas aí de alguns seguidores. Então é isso, a gente é da Universo do Trense, começamos agora mais um bate-papo. Então Hércules, conta aí pra gente um pouquinho de como surgiu a Sagitária. É, então, eu frequento festa eletrônica desde 2012 e nisso eu fazia alguns eventos lá no meu bairro e desde então eu comecei a frequentar, era paixão, foi a minha primeira vista e como eu sempre gostei de trabalhar com gente, eu falei, vou fazer um evento. Aí surgiu a ideia em 2013, nós elaboramos projeto, aí estava pensando, estava em casa, no dia em casa, pensando em algum nome pra colocar no evento. Aí eu comecei a ler sobre os signos e tal, entrei no Google, comecei a pesquisar e eu vi sobre constelação da Sagitária, achei muito massa a ideia. Aí pegou e surgiu, o nome veio daí, Sagitária. Nessas quatro edições, teve alguma que te surpreendeu mais? Que foi a edição que você falou assim, até agora foi uma edição completa. Sim, teve a nossa de três anos, dois anos atrás, nós alcançamos o Google por volta de mil pessoas. Aí lá eu vi que a parada realmente estava acontecendo. Isso aí veio mais surpreendeu. E nessa trajetória aí de você como produtor, você já teve algum obstáculo? Quanto foi pra gente surpreendeu? Já, com certeza, acredito que todo o ramo que alguém trabalha sempre tem obstáculos, aí não se soltifica. É, teve uma edição que estava tudo pra dar errado. Tudo pra dar errado. Mas no final deu tudo certo. Foi de três anos mesmo. Três anos também estava tudo como era o primeiro evento, assim, né? Terceiro evento nosso. Nós estávamos alcançando o público e como eu faço esse evento sozinho, aconteceu vários imprevistos de última hora, mas eu te dei a ajuda de alguns amigos e no final, graças a Deus, eu tô de certa, a galerinha gostou bastante, pegou, fechou a camisa do evento, né? Então, Hercules, você falou que trabalha sozinho, né? Você é o único responsável pelo seu evento. Além disso, você faz outros eventos. Quais são os eventos que você faz, além dessa edição? Sim, é um núcleo, né? Eu trabalho sozinho, mas tem equipe por trás. Não sou apenas o cara que resolve os problemas. É, nós aqui em BH temos a Meteu Louco, que é um evento que surgiu também com uma ideia, tipo, resenha pra 200 pessoas e foi crescendo e decorreu os anos. A última edição deu em torno de 2.200 pessoas. Temos a Bateranave também, que é ideia de uma resenha, pouca gente, social. E temos o Carne Eletrônico, que é toda decorada de carnaval. É, a gente tem aqui uma pergunta da Débora Anne e a gente gostaria também de saber o que que você tem de novidade aí pra edição de 5 anos? Bom, essa edição nós estamos trazendo o Babalos, que é lá da Suíça, artista foda. É, nós também temos uma galerinha lá do Sul, nós temos uma parceria, estamos trazendo os lives pra galera que conhece o som. É, e tem a parte do pregaude. Nós vamos estar trazendo, né? Sempre coloco brinquedo nas nossas edições, que é pra galera se divertir mesmo. É uma nostalgia se brincar. Nós vamos estar trazendo o Balão de Ar Quente, que é pra galera ter oportunidade de apreciar um evento eletrônico das alturas, né? Vamos dizer assim que eu diria que vai ser bem massa. As festas antigamente traziam, né? E mesmo assim só ficava de enfeite, né? Servia só mesmo pra de enfeite. Hoje não, hoje você tá trazendo o Balão, mas a pessoa tá tendo a oportunidade de estar subindo, né? O Balão. Sim, com certeza. Eu acredito que todos nós somos eternamente crianças. Todos nós. Mas aí tem a responsabilidade no dia a dia. Mas eu acredito que no decorrer do tempo a gente esquece que nós somos crianças. E a ideia dos brinquedos é essa parte. É nostalgia mesmo, voltar à infância. E o Balão vai estar lá pra vocês se divertirem, vai ter outros brinquedos também. E a ideia é a galera pegar a causa, mexer camisa e se divertir o necessário lá no evento. Essa pergunta é da Andresa Lous. Ela quer saber sobre as condições de aniversariante. Se tem condições. Tem, com certeza. Aniversariante é fundamental no nosso evento. Você que faz aniversário, nosso convidado especial, tem as condições sim. Quem se interessar, pode chamar na página que nós passamos todas as condições. São umas condições bem massas pra galera. Então é isso aí, galera. Aniversariante já corre lá que não pode perder essa história. O que você traz aí de decoração pra essa edição? Bom, nossa decoração esse ano, o tema é indígena. O palco vai ficar show de bola, vai ser uma caveira com coca, é o nosso slogan dessa edição. Vamos ter uma tenda fechando as parcerias com o pessoal de São Paulo, vai vir decorar a nossa festa. Eu acredito que a decoração vai estar bem massa. A galera vai se surpreender, vamos dizer assim, né? A decoração você trazendo de fora, dessa vez? Sim. Completamente de São Paulo. Bacana. Foi você que escolheu esse tema? Sim, foi eu que escolhi. A parte artística também, eu laboro tudo. Tudo é por minha conta, a criatividade, essas coisas todas, é eu que elaboro. Foi difícil pra você escolher desse hábito? Foi em dúvida alguma coisa assim? Bom, dúvida sempre dá, né? A gente tem que sempre estar buscando inovar, trazer novidades pra galera. Eu acredito que esse ano o tema ficou bem selecionado pra galera poder voltar, vamos dizer assim, às origens. Aí o tema é sobre indígena, vai estar bem massa o evento. Vai ser em um local diferente, né? Fala um pouco sobre a escolha do local. E o local esse ano a gente tá levando pra região de Vespasiano, o sítio Tanto Verde. Antigamente, quando eu comecei a ir em festa, rolava bastante festa lá, o sítio é bem elaborado, é bem grande. Dá pra projetar o evento massa. A galerinha vai adorar, quem não conhece vai adorar o espaço que nós vamos utilizar lá. É um espaço novo ou é um espaço normal? É um espaço que já foi utilizado, tem alguns eventos que utilizaram lá. Mas, normalmente, alguns eventos agora, o pessoal tá usando a parte de baixo. Então nós vamos voltar ao espaço no ensino. É um espaço mais amplo. É o melhor local também, né? Sim, repete de natureza, árvore, pra galera se conectar mesmo assim com a natureza. Então, Eric, você falou aí do local, você falou da trajetória, falou um pouquinho aí dos quatro anos, né? E esse ano, quais que são as vertentes que vai dominar a festa? Então, esse ano, pra essa edição, a gente tá trazendo mais pro lado do raio BPM. Vai ser mais full on, full on morning, progressivo. Esse ano a pegada é mais essa, mais raio BPM. Que é o som que o pessoal mais gosta, né? É, hoje é o som que tá viralizando, né? Vamos dizer assim. É o som que a galera tá gostando, tá indo no evento pra escutar. A nossa ideia esse ano é focar nesse som aí pra galera poder apreciar mesmo. Fala um pouco pra gente sobre a praça de alimentação. Então, pra alimentação, vamos ter um espaguete, um açaí. Vamos colocar crepe também no evento. É, vamos ter picolé, vamos colocar hambúrguer, salgados pra galera, né? Que é muito importante a alimentação no evento, que é a nossa saúde, né? Então, a alimentação vai tá bem bacana, preço super acessível pra galera. E acredito que seja só isso. E com questão da água, Hércules, como é que vai estar o preço? É, não só da água, mas o bar, que os preços vão ser bem acessíveis. Tem um projeto que todo evento que nós estamos trabalhando, é um projeto que está limpa. Juntando 10 garrafas, troca por uma cheia. E a galera que for pode ficar super tranquilo, questão aos preços, que vai ser preço justo pra galera mesmo. E, assim, a gente acabou de falar aí da comida, deu até um pouquinho de fome aqui, né, gente? Tem alguma outra coisa que você queira tá passando aí pro pessoal? Intervenção artística, alguma outra coisa que você queira tá passando aí pro pessoal? É, sim, nós vamos ter também intervenção, pirofagia. Esse ano, como é um tema indígena, nós vamos ter um coca no evento pra galera tirar foto. Vai ter pintura facial também, quem quiser pode ficar à vontade, vai se divertir mesmo dentro do evento. E no mais, acredito que seja só isso mesmo. Então é isso, galera. A gente tá aqui, os três uniformizados, com essa camisa aqui, da Sagittária. Foi o presente aí que a gente ganhou do Hércules. E essas camisas vão estar vendendo? Vamos, a gente vai fazer um stand lá. Vai ter blusas, bonés, copos do evento. Vai ter uma parceria bacana, o pessoal vai colocar dread dentro do evento. Vai ter bodypiece, quem quiser fazer alguns furos. Tem também o tatuador, o artista plástico nosso vai estar lá pro stand. Vai estar bem massa a ideia. Quem quiser, pode ficar à vontade. Isso aí, inovação em festa, né? Porque até hoje eu nunca vi. Sim, é. Nossa causa é agregar. Sempre tá agregando pra galera, né? Acredito que vai ficar bem legal. Vai estar bem massa o evento. E vambora. Galera, então é isso. Lembrando que o Universo da Trance vai estar presente, fazendo a cobertura. E Hércules, a gente quer te agradecer mais uma vez por esse bate-papo. Foi incrível. Foi muito massa. A gente riu pra caramba. E quer deixar um recadinho aí pra galera, pro evento? Bom, todo mundo super convidado. O evento será dia 22 de junho, no sítio Canto Verde, na região de Vespasiano. Quem tiver alguma dúvida, algum interesse, pode acessar a página da Sagittara. Pode ficar à vontade. Nós vamos estar lá pra responder todo mundo. Então, é isso aí, galera. Lembrando de se inscrever no nosso canal. Tá? Aí, ó. Só. Tentar se inscrever. Muito fácil. É o nosso Instagram. Arroba o Universo da Trance. A nossa página no Facebook. Nosso site, que é www.universoadotrance.com.br. Em breve, a nossa loja vai estar online com algum de nossos produtos. E na Sagittara, a gente vai estar lá com os nossos produtos, filtro dos sonhos, com o nosso adesivo, bandeira, entre outras coisas que a gente não vai divulgar por enquanto. E é isso, gente. A gente vai deixar o link pra vocês do evento e das nossas redes sociais. Tudo na descrição certinho. Até o próximo bate-papo. E a gente se vê aí na pista. Tamo junto, galera. Valeu. Valeu demais, velho. Vocês acham que ficou legal? Tá legal. Isso ficou bom. Depois eu quero ouvir. Eu quero ver ele completo. Até o próximo bate-papo. E a gente se vê aí nas nossas páginas do Universo da Trance. Nossa, como é isso? Ah, é nas nossas páginas do Universo da Trance. Que bom. Quer falar alguma coisinha? E é isso. E é isso. Fugiu. Eu posso começar a fazer a continuidade? Não, não vou parar. Tá, beleza. Pode falar. Pode falar. Então... E aí... E aí...